Bom, esse vídeo aqui eu vou estar falando da planilha de controle de material de escritório. Pode ser também controle de outros fins. Então aqui está caneta, lápis, corretivo, papel A4, grampos, grapeador, quantidade do estoque, físico, saída, o mínimo que tem de ter e o soldo. Aqui está, se for a mão. Deixar a planilha para download. Quem quiser tirar baixar, vai estar à disposição. Então está aí, controle de material de escritório.